Ele tá fazendo o maior sucesso. Olha, ainda no clima verde e amarelo, tem um barbeiro carioca que virou febre no TikTok. É o Austin Rodrigo. Gente, ele simplesmente teve a ideia de pintar a bandeira do Brasil nos cabelos dos clientes. Olha, só um dos vídeos dele já ultrapassou a marca de 7 milhões de visualizações. O cara é bom mesmo, viu? E desde então a barbearia do Austin vive lotada, claro, né? Virou sucesso. E por chamada de vídeo, eu converso com ele. O Austin, você já tá aí? Cadê, cadê você? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo. Rapaz, que ideia foi essa que você teve? Me conta. Foi uma ideia diferente que eu tive aí, né? Já venho postando conteúdo na internet há algum tempo. E tinha uma grande vontade de fazer algo diferente. Aí eu tive a ideia, tá no ano da Copa do Mundo, por que não fazer a bandeira do Brasil? E aí, foi fácil de fazer? É difícil? Como é que é? Me conta. Dá um trabalhinho, tem que ter paciência. Não é difícil não, mas tem que ter paciência. E você esperava que o seu salão ia ficar lotado desse jeito? Que você ia fazer esse sucesso todo? Não, dessa forma não. Do jeito que tá sendo, não. E a turma toda aí te esperando, né? Você tá aqui conversando com a gente, mas tem muita gente te esperando, né? Tem, tem uma galera que traz aqui. Já tem uma galera que fez, tem gente fazendo. E como é que é? Me mostra aí, tem como mostrar? Tem gente aí pra você fazer uma brincadeira? Eu cheguei um pouco mais perto da câmera aqui, ó. Tô terminando uma agora. E você passa o quê? Qual é a tinta? Como é? São tonalizantes. Eu venho com esses moldes de papel. Os moldes de papel. Tá. Venho passando os tonalizantes de volta, em volta do papel. Ou seja, você que desenvolveu tudo. Isso. Você vai lá, coloca o papel, coloca. Rapaz, tu é criativo, viu? Agora me conta uma coisa. Quando lava, sai logo ou dura bem? Como é? Ela dura mais ou menos em torno de duas semanas. Bastante. Mas conforme você vai lavando, ela vai ficando mais fraca. Mas dá pra usar bem. Se fizer hoje, dá pra hoje. O jogo de segunda, o jogo da sexta. Dá pra assistir vários jogos, né? Sim. Esses aqui eu fiz no começo da semana. Ainda tão aí, durando. Isso. Rapaz, você é criativo. Parabéns. O Brasil é isso, né? Pessoas criativas, que estão sempre aí se reciclando. E fazendo a diferença, né? E você faz outros trabalhos também? Faço, faço outro serviço também. Então, tua área já é essa, né? Brincar mesmo na cabeça das pessoas. Quanto tempo dura, mais ou menos, o seu trabalho? Quando você começa a pintar, você fica aí quanto tempo pintando? Esse trabalho aqui, o da bandeira do Brasil, demora mais ou menos duas horas pra estar fazendo. Aí, dá trabalho, né? Dá, dá um pouquinho. E vem cá, tá conseguindo ganhar um dinheirinho bom? Me conta, porque tá lotado aí. Fazer uma moeda boa. Quanto custa pra fazer uma bandeira do Brasil, assim? 100 reais. 100 reais? Então, tu tá rico, homem. Salão lotado. 100 reais? 100 reais? Tiktok tá bombando, né? E pro povo te seguir, como é que é? Como é que te acha no Tiktok? Tá como WRbarbeiro. Arroba WRbarbeiro. Tanto no Insta, quanto no Tiktok. Paraíba em peso vai te seguir aí, te dar aquela moral, fazer você crescer ainda mais. Você merece sucesso pra você, meu querido. Arrasou. Muito criativo, teu trabalho é muito bacana, viu? E qual é o seu palpite pra hoje, pro Brasil? Me conta. Ó, muito obrigado, né? Primeiro vou agradecer, muito obrigado. Meu palpite pra hoje, ó, tô bem positivo, bem confiante. É 4x1 pra gente. Quanto? 4x1. 4x1, rapaz. Tá confiante mesmo, hein? Tô. Bacana. Esse ano a copa é nossa, o Exo vem. Agora você pinta a cabeça de todo mundo, mas a sua aí eu não tô vendo não, né? A minha eu não pintei não. Tá bem basiquinho você, né? Isso. Por enquanto. Tá certo, meu querido. Um beijo, viu, pra você. E sucesso ainda mais. Beijo, brigadão. Coisa boa. Agora a gente tá falando de cabelos, Magá não tá basiquinha não, viu? Magá vem.